Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkon aqui no canal do Zang Então na última parte nós destruímos aqui o clã Pessinus né E agora estamos em guerra com três facções aqui ao sul da Lustre Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas fronteiras Principalmente porque os anões já estão aqui colados na gente com dois exércitos quase cheios Um cheio e um quase cheio Então eu já estou vomitando a Anibone aqui para a caverna do Black Sigauro Construindo guarnição aqui para deixar muralhas e eles não atacarem a gente tão facilmente Aqui nos pilares da constelação já tem muro também em tudo Aqui ainda não tem Falta 4 mil de dinheiro aqui Então eu acho que vou ter que tirar uma guarda das profundezas que eu estou recrutando aqui E construir aqui em Shol a muralha Que é a primeira cidade que eles podem acabar esbarrando Bom, aqui ao norte temos o exército do Burk Negro E a gente vai ter que recrutar mais aqui porque Se eu avançar aqui agora eu sinto que a gente vai ser atacado pelas colunas do Novo Mundo Embora eu acho que esse exército do caos aqui vai destruir a cidade do Ozomis Lagarto Então vai ser ótimo para mim De qualquer forma eu vou pegar aqui mais uns desses E vou atacar, na verdade não dá para atacar ainda então só fica ai mesmo Bom, antes de eu passar o turno que está me preocupando aqui Olhando aqui o alcance de movimento da campanha dessa galera Eles estão bem próximos de chegar na sertinella do tempo aqui Alguém decidiu soltar fogo de nada aqui Então ao invés de eu recrutar aqui que está sem muralha ainda Não sei achar nada o tempo e sem guardação nenhuma Eu vou ficar recrutando na Inoxio ali porque Está mais seguro de eu ficar parado Então vamos ir para lá Sim Aqui eu vou recrutar duas guardas das profundezas e a galera do canho de mão aqui que eu queria Por enquanto Agora a gente pode ser o turno Então como eu disse a gente vai falar sobre Opa Teclas se aproximando da caverna Mas acho que eu chego lá com o exército da Anne primeiro Vamos descobrir Hoje eu vou falar então sobre o evento lá do fim dos tempos né Que eu falei para vocês Confederação de Nagaroma de Hagraef Quatro ilhas no exército daquele elfo ali É, tomara que a cor de Libras brigue com ele, não comigo Eles realmente devem me atacar O exército deles não está forte Mas sem muralha ele não tem como me defender disso aqui Então assim que eu montar meu exército para valer A gente vai conseguir se vingar deles aí Embora ele tenha sofrido bastante com a sua lunaticidade que afetou ele por séculos Harkon se levantou se proclamando como o rei pirata das costas dos vampiros Ele ainda não estava tão louco que o retorno de Nagashi iria acontecer E ele teria que se curvar diante o grande mestre da morte Peraí, já está acabando o turno Bem rápido Quanto mais facção é destruída mais rápido acaba os turnos né Ok, povoado pelhado, de boa Balbúrdia protetora Se nos pagarem a escuridão ficará bem longe daqui Afinal de contas ninguém quer perder um ente querido em meio a um acidente né Renda gerada por porto mais 10% Autoritário, eu sou a Lei, passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Tá, aqui a gente vai colocar agora Crescimento não Esse aqui é interessante Pra dar experiência pras unidades que a gente recrutar Bom, a gente já alcança aqui a caverna então vamos pra lá Se vocês quiserem brigar comigo Sinta-se à vontade Kuitakis, não precisa botar muro em você Chakwa precisa Hummm Aqui Preciso de 4 mil Vou botar muro aqui Então já que eu não tenho esse dinheiro Bom, aqui eu nem sei se vai dar tempo de construir alguma guarnição Mas vamos tentar vai Já que eu só tenho dinheiro para construir ali mesmo Pra reanimação aqui vamos colocar Vamos ver Acho uns brutamontes animados ia ser bem interessante Bem que os fantasma mórbidos são mais... são melhores né Então pega eles aqui E como são danificados eu não vou nem consertar Pode demolir até essa aqui Vou usar esse aqui pra ver se eu ganho alguma galerinha Tá, 1500 já é alguma coisa 1500 pra não gastar nada tá ótimo Tá, aqui em cima então... é... Eu quero tentar pedir paz com a cor de libra, será que eles aceitam? Não Não E com os anões E com o teclas Eu quero tirar pelo menos um mas... eles não querem então paciência Não tem mais Não tem mais Biocoltz Vamos colocar pra você aqui Força da arma que a gente colocou ali, então põe mais força da arma aqui A gente vai atacar a Skeg aqui E começar a pegar essa província Então ó, os guerreiros do caos realmente devastaram o Brejimburgo aqui Depois é só sair colonizando Eu vou lutar essa aqui então vamos salvar aqui E vamos lá destruir o exército principal do Phillip Billings Começamos com 21 ventos de magia, tá ótimo Vamos atacar aqui do Canterolas de novo, né, como sempre Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Doutor Harkon, espera aqui Monstros aqui Beatrice, espera aqui atrás também do seu monstro Guardas Profundezas, por enquanto a gente não vai subir ali Porque eles vão estar cheios de arqueiro e eu preciso machucar eles Atalha de projeto a gente espera aqui também Então, nenhum de vocês Modo Guarda Você pode destruir aqui a torre deles Vocês, ataque aí um dos arqueiros deles Doutor Harkon pode ir lá brigar Você aguenta O Luthor Harkon tem tanto bônus Não dá nem pra saber mais o que tem aqui Tem que passar uma hora acima de tudo Vamos começar matando os capitães do império dele aqui Enquanto a nossa artilharia brinca Vai! Acelerar! Mas não dá pra não Aqui está! Harkon vai Preparar! Acelerar! Acelerar! Eu vou mirar lá dentro aqui, com vocês aqui, metralhadora de Sartosa, nossa mas foi a vida inteira deles também. O morteiro pode tirar ali atrás dos piratas de Sartosa, esse aqui pode jogar no senhor deles. Agora temos acesso às magias aqui né então, vamos jogar aqui o barquinho daqui pra cá, provavelmente não vai pegar da maneira que eu gostaria, mas tá bom. Doutor Harkon já matou 100, continua aqui de Buenas, a torre deles tá quase destruída, pra parar de atrapalhar a gente. Já machucou pra caramba uma unidade minha aqui, inclusive. Beleza, então agora as fotarias que não se machucaram tanto, pode se aproximar aqui. Bataleiros de projéteis também, se aproxima. Esses aqui tão tudo ferrados já, pode atirar em outros grupos. Pode mirar aqui, aqui, vocês aqui. Já começa a quebrar essa torre aí pra mim, porque eu tenho a pressentimento que alguma hora eles vão querer ativar essa aqui também, na verdade, primeiro. Eu espero que a magia acerte eles antes dela voltar no primeiro primeiro. Basta atacar do muro. Nossa, ia destruir a uma unidade inteira. Ninguém segura! Quem ainda esta jogando flash na gente? vocês jogam para cá mais uma vez joga essa magia aqui no general deles se eu conseguir lidar com o problema da luz das facções que declaram guerra na gente eu vou atrás do tesouro das feras lá mas por enquanto eu vou precisar de todos os meus exércitos lá em baixo não imaginei que eles iam declarar guerra tão rápido em eu vou matar uma aranha aqui ver se tem barulho pronto estava matando uma aranha no quarto aqui desculpa ai antes que ela pule na minha cara aqui no meio da gravação eu dou um grito tem que seguir faz tem que ser em algum mago para usar isso beleza as muralhas são nossas o nosso necrofex pode ir lá quebrar o portão junto com os nossos monstros pegar seu grupo 1 ai Beatriz Cris também pode ir lá ajudar vamos descer lá porque aqui a gente não espera ninguém não vamos descer os meus morteiros pode mirar lá atrás cada um no grupo aqui de frontaria deles eu sei já pode se ajeitar ai quando der uma das guardas profundezas vem pegar esses espadachinhos aqui vai dar pra gente jogar mais uma vez aqui a habilidade do navio então vamos jogar ela pra cá agora essa galera que está enfileirada bonitinha aqui e lá vem o pérola negra meus amigos os espadachinhos os espadachinhos na verdade é um espadachinhos na verdade é um na verdade é um espadachinhos um montante deles aqui o resto pode ir lá brigar o resto pode ir lá brigar vamos usar aqui o nosso verso da cantiga Pela vista a cantiga assustou todo mundo hein vitória incontestável ok ok vamos ocupar aqui Skag vou tirar isso aqui pra conseguir guarnição especialista em cerco venham homens vamos para a brecha com sua vitória e várias batalhas de cerco ok o burk e o negro acho que eu vou começar a mandar você aqui pra baixo porque a sua ajuda vai ser mais útil por aqui então vem vindo aqui pra Pilares das Constelações lá a gente termina de recrutar as suas unidades e aqui em inspectar as uma você vai conseguir reanimar umas unidades melhores vamos ver que tem uns brutamontes interessante só isso então vai só isso por enquanto aqui já vamos botar a guarnição aqui construir o negócio bom como eu acho que os guerras do caos vão devastar também o porto salteador eu vou pedir paz com o mandamund aqui ele tem mais 3 cidades onde é a terceira? tem uma aqui espelho d'água duas ué aqui aqui hein choretes eles não querem em paz comigo né então tudo bem deixa eles tentarem brigar aí aqui vamos colocar pro loutor Harkon põe momentos de lucidez que dá uns atributos bons aí aqui pra Anya acho que já te movimentei né não adianta fazer nada aqui pra Anya acho que já te movimentei né não adianta fazer nada descer nenhum exército de violões lagartos pra ainda atacar um monolito dos deuses caídos que não tem guarnição lá né uma benção pavorosa dentro do nosso território espero que seja pra atacar alguma facção que está em guerra com a gente já que eles estão com os mesmos inimigos que a gente no momento o abelhão iminente no irmão da lustra aqui em rexotal de boa pô já alcanço pra atacar eles aqui então vamos pra cima já deixo conseguindo aquela guarnição marota aqui oi sapinho tudo bem tchau pra você vamos pedir resgate vou ter que ir ali naquele espelho d'água pelo visto né vou ter que ir ali naquele espelho d'água pelo visto né tá Harkon tá no nível 40 agora vamos colocar o que aqui mais endereço para guardas profundezas ser interessante acho que eu vou ficar com isso mesmo o que que a gente tem aqui tratadores do convesta espíritos fantasma órbidos não prometeicos colossus necrofex vamos pegar essa aqui pra melhorar guardas profundezas a beatriz keys a gente vai pegar mais vida nosso herói aqui eu não sei onde fica essa cidade do enxorretes aqui enfim burk negro vem pra cá aparentemente os elfos não quiseram recuar aqui então vamos pra cima deles dar um incentivo para eles recuar né dar um incentivo para eles recuar né escudo de pitós já apareceu algumas vezes já li vamos voltar aqui só para recuperar nosso exército e já atacar os anões beleza agora aqui pro o wheel roll de poço a gente pode tirar esses aqui recrutar isso tirar um desse recrutar um desse o que mais temos de bom aqui acho que só isso mesmo falta uma guarda das profundezas só para a gente fechar 4 vai ter que virar essa aqui então vamos pegar ela você pode vir aqui atacar as unidades desse exército muito bom vai espalhar a ordem pública para atrapalhar eles mais ainda aí já vai cuidar dessa rebelião aí no próximo turno tem algum lugar que eu posso botar uma guarnição aí nível 3 aqui em oxy eu vou melhorar aqui você aqui eu já posso consertar porque aparentemente eles atacaram aqui os reis da tumba que estavam aqui agora temos dois totens aqui quanto mais totens na província melhor para você gerar unidades fortes talvez seja por isso que tenha aparecido a guarda das profundezas aí vamos voltando agora para a história porque eu estava focado aqui nos problemas e esqueci os navios de arco responderam as invocações navegando para longe dos seus reinos cheios de zumbis foi uma grande aglomeração de navios de quase todas as eras navegando nos mares do mundo ventos fortes assopraram ele enquanto os céus se tornavam negros conforme a frota se aproximava de mortes delta harkon sentia que ele havia arriscado demais dada a ordem que nars os negociantes de engrenagens aparentemente grandes mercadorias chegaram a sua costa no entanto os navios de guerra que serviam como transportes se viraram então como navio bandeira do exército o o o caixão negro seguiu para águas profundas e com o resto da frota. Um total de três de seus navios foram esmagados por madeiras perto das enseadas. Aqui e ali poucos navios navegaram em águas profundas antes de cercar a costa. Um desses seria o Desolação, um navio desgastado, segundo em comando do Harkon, com o Capitão Drekla. Espera aí, temos aqui a rebelião. Feriram o meu herói que estava ali em cima, de boa, vamos atacar essa rebelião aqui. Tchau Skaivins. Agora eles estão velejando aqui, provavelmente para querer atacar os igorites da Aurora. Bora, então vamos indo para lá. O Mundo dos deuses pode ir recrutando aí. Tá, agora aqui é a Katerine e a gente vai atacar a Rua Lotau contra esses anões aqui. Eles que pediram essa guerra né, não fui eu. Então, bora lá. Começamos com seis ventos de magia, tá escuro pra caramba por causa dessa névoa aqui. Vamos atacar daqui mesmo, Beatrice não tá com nenhuma montaria então ela pode participar agora da batalha no muro. Então, vocês fiquem aqui. Meus monstrinhos fiquem aqui, mais pra trás. Botarei de projéteis, dá uma segurada aqui atrás. Vocês aqui. Sirenas, pode esperar aqui atrás. Bora lá. Meu canhão aqui. As caronas vão atirar aqui. Vocês aqui, vocês aqui. Anibone vem pra cá. Vocês vem aqui. Aqui. E aqui. Todo o resto de vocês vêm pra cá. Vocês aqui de projéteis se aproximam aqui também. E é isso. Não vai correndo não que você vai ser o foco da... Sabia que eles não tem arqueira ali né, só um grupo. E a gente já tá quase na alcance deles mesmo então. Pode virar aqui nos arqueiros, nos estrogondeiros. Você, magia aqui no general deles. Que tá montado aqui no seu... Trono de rancores. Isso aqui vai ser um problema. Os estrogondeiros aqui atiram na gente. Dá muito dano. Oita gente, porque a gente perdeu a gente recupera. Os meus monstrinhos, como eles... Acho que não tem dados matadores. Ou tem? Não tem. Então vamos aqui quebrar o portão. Eu vou guardar minha invocação pra usar lá dentro. Barbalongas, Barbalongas, Guerreiros Anões. Não usar tão forte o seu exército. Barbalongas, Barbalongas, Barbalongas. Barbalongas, Barbalongas. Estudimos uma torre. Vamos tentar atirar aqui agora nessa galera. Ou nessa aqui, para vocês conseguirem. Tem um Al-Qaeda vindo brigar com a gente aqui. Vamos pra cima dele. Bom, aqui com a habilidade do navio eu vou atirar nesses Barbalongas aqui. Vamos ver se eu consigo fazer mais um take bonito daqueles né. O barco sobe aqui, dá aquele zoom. Pronto, assim a gente já destruiu praticamente o grupo inteiro deles. Bom, vocês podem subir aqui no muro também. Vamos ver se eu quiser desligar. Vou clicar na escada aqui. Vamos ver se eu quiser. Nós vamos ver se eu quiser. Vamos ver se eu quiser. Esse debuff aqui iria ser muito bom pra usar, mas se bem que só tira Tarkov por corpo então não é muito útil pra mim no momento. Você pode destruir esse ultratory aqui, só pra deixar destruída mesmo. Mais uma vez jogo um negócio aqui neles. Vou usar o debuff, vai porque tem muito herói aqui brigando. Destruímos os portões inimigos, é hora de entrar aqui e correr pro abraço. Vocês que se machucaram muito já podem sair daí, vocês posicionem aqui pra atirar lá em baixo. Dá pra invocar ele em baixo agora pra servir 17. Dá pra levar outro imitador na galera aí. Vamos invocar aqui nesses guerreiros anões. Mais monstrinhos aí pra vocês brigarem. Eu tava quietinho nas minhas florestas, mas vocês nas montanhas decidem descer pra brigar comigo? Agora aguenta. Vamos jogar aqui uma lavagem nessas barbas sujas. Eu tô brincando com ele. Mas tem resistência mágica pra caramba né. Cadê? 55% de resistência mágica. Eu tô usando aqui a terceira vez nesse senhor das runas dele e nada acontece de dano. Não sei que tá muito machucado sair do grupo né, obviamente. O novo da invocação tá começando a apanhar bastante aqui. Mas de boa ele tá aqui só pra atrapalhar mesmo. Enquanto o resto aqui entra pelo portão. Um de vocês desse aqui então, esse grupo aqui. Faz uma formação aqui pra vocês atirarem lá em baixo. Galera do canhão de mão também pode vir pra cá. A gente tem alguma catapulta ou não né? A minha mesma tá atirando. A minha mira aqui, vocês mira aqui. Tem um grupo de matadores se aproximando. Quero ele morto. Agora ele vai arrebentar meus monstros que tão aqui no portão. Agora sim gente. É só vocês atirarem aí. Tão atirando então? Não sei. Tão se preparando vai. Só os heróis que tão segurando aqui as muralhas. Que esses aqui demoram pra cair né. Os heróis. Os heróis dos anões sem mod nenhum. Eles são extremamente fortes. Não só os heróis. Qualquer não. Mas a quantidade que tem aqui eles não conseguem bater não. Vamos mirar ali nesses matadores ali gente. Eita freula velho. Tiro sai com tudo pelo vivo. Já veio ali a galera dos matadores em cima dos nossos monstros. Vamos tentar recuar eles aqui. E com eles não dá pra brincar não. Sereias. Desçam lá pra dar uma ajuda. Pessoalmente esse grupo aqui. Sai daqui senão você vai morrer. Quase mortos aqui. Os senhores dos muros. Tá demorando mas tão morrendo. Vocês podem ficar aqui bem no meio agora. Aqui. Pra atirar em quem sobrou lá em baixo ainda. Eita nois. Desistam. Chega né. Mais um grupo de matadores ali na frente. Vamos pra cima dele. Só falta eles pra acabar. Vamos lá. Nossa a sirena joga um bapho. Nesse cara. Vou tirar ela de perto aqui. Porque senão ela vai apanhar muito. Vamos acelerar enquanto a galera mata eles ai. Ok. Beleza. Vamos encerrar. Ok. Vamos ocupar aqui a cidade então. Rua Lotau. Eu já vou tirar esse aqui. Tiro esse aqui também. Pra gente botar uma guarnição ai. Vou botar aqui o negócio que reduz o movimento de campanha deles. E a gente vai continuar seguindo aqui pelas montanhas. Até chegar na cidade lá de baixo. Enquanto o Teclas resolver ficar fora. A gente vai atacando os anões. Aniboni. Vamos colocar a imortalidade pra você. Que é importante. Acho que deve estar tendo jogo aqui na região. Então soltando fogo direto. Tem um estádio aqui da cidade. Aparecer mais um grupo aqui de fantasmas mórbidos. Vamos tirar esse aqui então. Pegar mais um deles. E acho que só isso de exército já tá ótimo. Talvez mais fantarias. Eu não preciso de tudo isso de projéteis não. Vou te deixar só três. Vou pegar mais fantarias. Não tem mais guardadas profundezas pra pegar aqui. Então pega mais um canhão. E não sei. Vou esperar tem... Ah pega no global aqui. Pega um desse aqui. Aqui já tem um muro. Que tá construindo. E depois acho que todas essas aí já vão ter. Todas as nossas cidades ao sul da Lustre. Eu vou pegar aqui. Vou colocar pra você. Porça da arma né. Que eu tava colocando. A outra galera da Costa dos Vampiros. Tá se aproximando aqui. Mas eu só pretendo pegar essa província aqui. Fechou. Espero que esses exércitos do caos venham atacar. Agora o espelho de água deles aqui. E aí eles param de construir exército. Agora eu posso fazer um porto aí pra você. Vou voltar da Rota de Frutu. Construir um porto aí pra você. Passo turno. Mais uma vez. Bom gente. Enquanto eu só estava gravando aqui essa parte. Mandaram um comentário no YouTube falando das qualidades dos vídeos, que parece que tinha dado problema mais uma vez Ou deu, não sei, só confirmar aqui, aparentemente só tava aparecendo 360p de novo, igual aconteceu na parte 1 Então, só pra deixar esclarecido aqui, eu sempre renderizo meus vídeos em 1080 Na verdade eu gravo em 720, renderizo em 1080 e fiz isso desde o começo do canal, nunca tinha dado problema Então, não sei porque agora que, às vezes quando eu dou upload, aconteceu duas vezes, tá aparecendo só 360p e não tá atualizando as outras qualidades Na primeira parte eu tive que mandar o vídeo de novo, aí acusou o vídeo de estar duplicado e atualizou a parte da qualidade Cor comercial, aceito Então, realmente não sei o que tá acontecendo, mas quando acontecer esses problemas eu vou tentar dar o upload do vídeo de novo Por enquanto, enquanto eu ainda não peguei a minha fibra, né, que ainda não chegou a data da instalação É meio difícil fazer isso, porque demora horas e horas pra dar o upload do mesmo vídeo de novo Mas depois fica fácil algumas problemas, né, mas por enquanto eu vou pedir a paciência de vocês Eu acho que até o dia que subir esse vídeo já vai ter chegado a fibra Então, por enquanto... Tá meio difícil consertar isso Charlie voltou aqui Charlie desce aqui Coloca aqui mira Os elfos negros aparentemente estão se aprontando pra atacar ali os reis da tumba Tem um exército aqui do Tecla se aproximando Vamos atacar a câmera das visões pra não dar a chance deles trazer um maior Tchau, câmera das visões é minha Eu vou botar uma guarnição nela aqui Desconstruir isso Rua lotal, guarnição pra você, negócio que espalha a corrupção Annie, vamos colocar pra você agora mais habilidades de combate Porque eu quero que você seja sinistra no combate Tá, o Burk tá chegando aqui Aqui não tem o totem, né, só do outro lado Aqui tem? Não Então vai descendo aí Esse aqui pode tirar, porque já tem aqui Melhor aqui o Altar do Rato Chifrudo Mais um turno, estamos prontos pra atacar aí com o outro exército aqui do Will Luthor Harkon, cadê você? Eles voltaram ali pro espelho d'água Eu tava pensando que eu ia transformar aqui os colonos do novo mundo em meus vassalos Mas talvez eles vão me levar pra guerra, porque eu não tô afim Então eu vou evitar Vamos vir até aqui Pra atacar essa galera aí Vou acampar aqui na porta deles Ainda não sei onde fica essa cidade, mas ok Os portos do caos estão velejando e provavelmente vão atacar a outra cidade deles aí É isso que eu espero Então, pastor, mais uma vez Vamos dar mão de ep de paz, obviamente Ele não é besta Bom, o Harkon, ele abriu oscilidades atirando com sua rainha Bess O seu canhão supremo A pacto de inagressão, por enquanto eu aceito Porque a gente tá com um inimigo em comum Que destruiu quase metade do deck do caixão negro Que respondeu em linguagens de fogo Atirando com todos os canhões da cidade de Xandri E um tiro tremendo Gritou através das águas antes de acertar a garra de Osirian Mandando estilhaços de madeira Para ficar rodando no ar A grande embarcação de batalha afundou em momentos E centenas de guerreiros e sua tripulação afundaram junto com ela O grande canhão que atirou em seguida Foi acompanhado de outros Que se aproximavam da linha de fogo Porque o vento tinha trazido mais dos velas negras Perto para uma ordenança Que poderia se juntar ao seu coro de combate Junto a isso, a frota Cambrian Começou a atirar uma erupção De tiros Na água que estava em volta deles Bom, é que eu não conheço o nome das embarcações Aí eu fico meio perdido no que está acontecendo na batalha Mas acho que vocês devem estar na mesma O fato de ser destruído aqui do Colônias do Novo Mundo Uma rebelião deve ter destruído eles Bom, aí na próxima parte eu continuo a parte aqui do Do fim dos tempos, né Que é bem extenso Não vai dar para ler tudo nessa parte Hum, tá Com aqui agora a gente pode Voltar aqui para atacar os anões Porque eles estão trazendo outro exército aqui por cima É uma das visões Pode construir isso aqui Para de cobrar tributo Na verdade, vamos jogar isso aqui primeiro O burco e o negro vai se aproximando aqui Porque a gente vai precisar que você ataque os elfos enquanto isso Mesmo seu exército estando mais fraco Você pode pegar aqui um Colosso Necrofex para você Já que você é um almirante lendário O burco e o negro não tem história, viu gente Porque ele só optava lá na tecnologia para ser recrutado Então se vocês quiserem escrever uma para ele Fiquem à vontade Tá, por enquanto isso aí é mais que o suficiente Para a gente bater nos elfos Bom, agora com esse aqui A gente pode vir aqui também E se aproximar para atacar os anões Na verdade, vem para cá Vamos colocar para você Não vou colocar você no Prometeico Coloca aqui Tem posição Se a gente tem nada do tempo Melhora aí você Melhora a guarnição de óxido Ok Estamos atacando aqui os anões Por cima e por baixo Eles vão ficar meio que Sem o que fazer Vamos passar o turno mais uma vez Sinto que os anões vão querer pedir paz Nesse turno Vendo que tem dois exércitos Se aproximando nas duas fronteiras Os meus amigos elfos negros ali Por enquanto amigos Porque a gente vai atacar eles depois Conseguiram destruir os exércitos Dos Reis da Tumba Então já pegaram a cidade ali Mas é o que eu falei Depois que a gente pegar aqui A luz toda inteira para a gente Não vai ter mais inimigo nenhum Em volta de nossas cidades Nós vamos começar nossas navegações Para cumprir os objetivos Que falta E fazer a história Que vocês contaram Dos senhores que a gente tem no momento Rebelião iminente Refúgio dos piratas Vamos eliminar os patifes Eu não vou alcançar a cidade deles Nesse turno infelizmente Então eu vou sofrer uma rebelião ainda Por que o negro pode continuar vindo aqui Para as sentinelas de chete Não tem nenhum exército perto Então ótimo para a gente Você pode atacar aqui a cidade deles É uma cidade que tem uma guarnição forte até Se nós esperarmos para construir alguma coisa Provavelmente eles vão querer lutar em campo aberto Então eu não quero isso Fica fazendo cerca aí por enquanto Deixa eu ver o que eu posso fazer Antes de ter que lutar Aqui não vai dar para fazer nada O Harkon lá tem outra batalha também É um exército só de dinossauros dentro de uma cidade O que não ajuda muito eles Se nós lutarmos em campo aberto A gente vai estar ferrado Que é aquele rito lá que cria um exército de dinossauros Então a gente vai ter que lutar dentro da cidade Eu vou lutar mais essa antes de encerrar o vídeo Porque já está meio grande Então bora lá Ok começamos com 19 ventos de magia Vamos atacar do cantinho aqui Porque tem aquela parte do muro Que a gente não pode tomar tiro de torre Isso aqui é ótimo O Necrofex fica aqui Para tirar na galera Harkon vai voar por cima Fica aqui Beatriz Kiss também Todos num grupo só Cataria de projetos Espera aqui porque vocês vão ter que acertar os monstros Para mim depois Vocês para cá Vamos começar aqui Harkon pode brigar aqui com os calandres deles Vocês não persigam ninguém Colos Necrofex É só tirar minha infantaria daqui na real Nem precisa fazer nada além disso Aqui é à toa De alguma forma eu estou conseguindo acertar minha infantaria Não acho que eu vou mandar destruir aquela torre Só por garantia Tem dinossauro espalhado aí pela cidade inteira Porque não tem nem como ele se posicionar tudo isso direito Vou usar a habilidade que invoca as geridas selvagens Esse item é um pouco chato Vamos mandar aqui nossa Trupa de monstros Para dar uma força Não vou perder meu Meu morteiro assim de graça não Vamos ver se estamos lá ainda atacando a torre Vamos mandar nossa infantaria subir aqui então Nem precisa da sua infantaria toda na real Manda só os dois grupos E o resto pode ser infantaria de projetos aqui Para já começar a atirar Correram Deixa eles irem para lá Porque daqui a pouco eles voltam Não voltaram com surto psicótico ainda Então vamos para cima deles Tem algum lugar que eu posso jogar meus canhões Tem os reforços do exército deles Que estão do lado de fora da cidade aqui Cadê o general deles? Destruímos uma torre Então agora com essa aí fora do caminho Tá tranquilo O Necrofex pode chegar aqui Vou tentar derrubar esse veterano marcado Saurio Agora derruba com sacerdote calando das férias Que é mais chato Vamos dar mais uma habilidade de invocação aqui Para invocar o que? Gelo do Selvagem de novo Vocês aqui podem botar Uma escada aqui e outra aqui Para a gente atacar a galera que está ali atrás Os fatais dele ainda estão a caminho aqui Talvez é para eu jogar uma magia do navio aqui Só quando eles chegarem mais perto Tem três grupos vindo junto ali Mas vale a pena Vamos vir mais perto aqui Vamos jogar ali a magia Um, dois, três, quatro, três, dois, um Deu para machucar um pouquinho todo mundo Botaram umas fantarias aqui agora na parte do muro que eu estava subindo Então eu vou ter que mandar a galera ir lá bater Então todos os meus morteiros faz favor atire aqui em alguma unidade deles Eles atrapalharam meu esquema Tô mais fazendo essa batalha nessa parte mesmo Que é para não começar outro vídeo numa batalha Já acabar perdendo o tempo de vídeo Já que a gente tem muita batalha para fazer ainda Para conseguir completar os objetivos que faltam Vocês para de atirar aí Senão eu vou ficar gastando minha munição A bem que esse sacerdote calando podia morrer aí Acho que agora está de boa Então pode subir lá Eles já estão focados em tentar bater nas minhas fontarias Eles já estão focados em nonfei Mas eles já estão mostram Ele está Counterintossil Mas eles estão focotados Não ち Sauça É isso Beleza Atleta Ele é Percador Toca Al делают Arca Vitor Arca já matou 200 e continua. Por favor, alguém venha aqui matar essa cidade calando, eu não aguento mais esse bicho. Vitor Arca! Ah, pode voltar a atirar aí à vontade, esqueci de colocar, mas eles não vão matar eles nunca. Beleza, foi todo mundo aqui já. Vamos deixar aí as pantarias quietinhas agora do outro lado enquanto os projetos atiram. Vamos até acelerar enquanto essa zona acontece aí, que haja munição para vocês gastar agora. Ah, vai pegar aquele carnação selvagem ali porque eu tenho quase certeza que ele vai querer vir para cima das minhas unidades. Assim como esse, vou ficar de olho perto do portão. Dinossauros fugitivos, tem que parar acima deles. Correram e vitória. Vitória acirrada. Ok, aqui eu vou devastar, não tem que ter sensível voado por enquanto. Bandeira de espantar é a forma mutilada de espantar assustador. Passou muito tempo sob o brilho de Morse de Hebe. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Beatriz Keys aqui, vamos colocar só para dar morte de novo. Melhora isso aqui, melhora isso. Tem algo mais que eu posso pegar aqui de útil, não. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente já vai começar com esse cerco aqui da Anne, nos anões. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon e tchau.